E sem conta, não imitou, mas vamos lá E se passa o chuveiro, hoje você guarda chuva Seu menino de tinta, velho, velho, na cima, azul, papel Um instante, mas a gente vai dar a bola, voa, rogé Ó, caiu voando, tomando a igreja cada um Para, nós desculpem a cor, como é lá E achando o ar, vai ser, foi, 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 foi E o dia, 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 o dia E o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia Deixe o bem, fez o que, sou, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL